O Espírito Santo de Deus, voa no meio de nós, voa no meio de nós, sopra o Espírito, em nome de toda a dor, toda a doença, toda a preocupação, no nome de Jesus, sopra, sopra, uuuh, aleluia! Como o teu fã, imperdooso, porque é a sua, grande a sua, que tem aos céus, mas, por favor, o teu fã, o seu fã, é a sua, grande a sua, que tem aos céus, o seu fã, imperdooso, o seu fã, imperdooso,